Agora, o rival do Fortaleza, o Ceará, já citado pelo Garamba, faz um campeonato de recuperação também na Série B. Uma arrancada sensacional, né, Daniel? E ele entra na posição mais confortável de quem é, um dos mais confortáveis. Não é o mais confortável, mas assim, tira o esporte, que até então a gente achava que a última rodada ia ser disputa de título. Olha como muda, como a história muda. Na rodada passada, simplesmente, o Castelão teve um público histórico. Talvez se o público tivesse sido esse, né, Daniel? Desde o começo, o apoio na Série B, o Ceará fosse o líder do campeonato, né? Mas vai para essa última rodada embaladíssima. Acho que é o time mais embalado. Embaladíssimo, Joana. Olha, para você ter uma noção, das últimas 10 partidas do Ceará, o Ceará venceu 8. Então, 80% de aproveitamento nas últimas 10 rodadas da Série B. Será que até determinado momento da Série B, olhava para os seus adversários que estavam dentro do G4 com certa distância, 5 pontos, 7 pontos, e muitos torcedores já desacreditavam um pouco, né? Óbvio que tem aquela fé, tem aquela esperança, mas era uma missão muito difícil. Mas o Ceará foi lá e, com essa arrancada que você citou, conseguiu, de fato, se colocar dentro do G4. Tem até um detalhe importante, que se o Ceará conquistar esse acesso, ele vai ser o time da história da Série B que vai subir com menos rodadas dentro do G4, né? Se eu não me engano, o time com menos rodadas até hoje foi o Santa Cruz, com 7 rodadas. O Ceará agora está na terceira rodada dentro do G4 da Série B. Então, realmente, uma marca muito pequena. Mas o time tem melhorado muito e chega para essa partida contra o Guarani numa situação confortável. Está dentro do G4, depende apenas de si, joga contra um adversário que já está rebaixado, está na lanterna, né? Esse jogo acontece fora de casa, certo? Tem esse fator do deslocamento, né? Mas o Ceará chega como favorito para essa partida, certamente, por todos esses fatores que a gente citou. Inclusive, falando de viagem, o Ceará fretou um voo. A gente falou sobre isso na questão do Fortaleza, mas o Ceará também optou por seguir ali para Campinas em um voo fretado. O Ceará embarca na noite dessa sexta-feira para encerrar a sua preparação lá no interior de São Paulo. Para essa partida que é muito importante, o Ceará também negociou, tentou negociar com o Guarani um aumento da carga de ingressos. Acabou não dando certo, cerca de 3.500 torcedores do Ceará devem estar ali no brinco de ouro. Mas é um Ceará que depende apenas de si. Lembrando, se vencer o Guarani, o Ceará está na Série A do próximo ano. Ontem, a gente participou da entrevista coletiva com o Saulo Mineiro e aí ele foi perguntado. Saulo, é melhor vocês enfrentarem uma equipe que não tem pressão ou é melhor enfrentar um concorrente direto ali? Ele falou que, de fato, vai ser uma partida muito difícil. Não tem clima de oba-oba, não tem vitória garantida antes de entrar em campo. Ele acredita, inclusive, que essa vai ser uma das partidas mais difíceis do campeonato para o Ceará. O Guarani não tem responsabilidade, não tem pressão. O Ceará joga pressionado, obviamente, depende. Tem essa responsabilidade de conquistar o acesso, mas certamente vai contar com seus grandes estrelas. Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aino, esses três atacantes aí têm brilhado nessa Série B para, quem sabe, conquistar esse acesso tão importante e retornar para a Série A depois de dois anos aí na Série B do Campeonato Brasileiro. São quatro jogos que a gente vai ficar de olho no domingo. Nossa! Essa última rodada, os jogos estavam previstos para acontecer todos no domingo, mas, obviamente, eles diluíram, não tem necessidade, porque tem vários jogos que não valem nada em termos de tabela. Então, hoje, por exemplo, tem Curitiba e Botafogo, amanhã tem Havaí e Ponte Preta. Ponte Preta já rebaixada, Ituano já rebaixado contra o Amazonas. Aí, meus amigos, Goiás e Novo Horizontino, que, para mim, é o jogo mais difícil. Vai ser muito... O Goiás bateu na tráfego, o Goiás está logo embaixo do esporte, né? Esporte e Santos. O Santos já campeão, tem que ver o ânimo do Santos para esse jogo. Mas, para o esporte subir, precisa obrigatoriamente vencer esse jogo e torcer por tropeço de alguém, porque são quatro times lutando por somente três vagas. Aí, Mirassol e Chapecoense. Chapecoense que está ali no meio da tabela, já não quer mais nada com nada. Mirassol ainda está brigando. E Guarani e Ceará, que é o jogo que a gente está comentando aqui. Guarani foi o primeiro time a confirmar o seu rebaixamento. O jogo é em São Paulo e o Ceará se preparando e vem de uma sequência incrível de jogos sem perder, 80% de aproveitamento e entrou na zona de classificação na hora certa. O melhor adianta, né? O Daniel falou, poxa, vai ser o time S subir, o time que menos fica no G4. O que adianta você ficar um monte de rodada no G4, chegar na última, cair? Não adianta nada. Então, subiu na hora certa. A classificação está aí na tela para vocês. O Santos, campeão, 68 pontos. Aí vem a briga que ninguém está garantindo ainda. Mirassol, 64. Novo Horizontino com 64 também. Ceará com 63. O Esporte com 63. Olha o Goiás ali, com 60. O Daniel falou uma coisa boa, né? Dos próprios elencos do Ceará. Pô, vai ser o jogo mais difícil e tal. Porque realmente, na hora que você tem uma expectativa real, isso, claro que afeta o teu emocional. Por exemplo, o Mirassol, Novo Horizontino, em tese, eles já poderiam ter subido. Quando chegou na reta final, começaram a claudicar. Aí eu falei, umas duas rodadas, esse jogo o Mirassol resolve. Pois é. E aí, de repente, você chega numa última rodada agora, o Novo Horizontino enfrenta um Goiás, que frustrado porque por pouco não entrou nessa briga, né? Mas é um Goiás que vem de seis vitórias seguidas e um Goiás que o próprio Mancini falou, a gente vai fazer um jogo digno porque a gente sabe que tem outros interesses em jogo. Então, em tese, quer se despedir dignamente da temporada. Agora, esses 3.500 torcedores do Ceará, a Joana que conhece mais do que eu, se bobear vai ser a maioria no estágio, né? Ah, com certeza. Pelo momento, pelo momento do Guarani... Pelo momento do Guarani... Triste, frustrada, vai fazer o quê? Ela vai bater a palma para o outro, né? Provavelmente, provavelmente não. E você vê, né? Guarani e Ponte Preta abraçados, indo para a Série C. É. O clima em Campinas, para ver futebol, não vai ser dos melhores. Cariço merecia um... Cariço merecia um documentário do Globoplay, cara. Como pode, assim, Campinas é uma cidade riquíssima, cheia de indústria, com dinheiro, renda per capita, e os dois times tão tradicionais não conseguem transformar isso. Exatamente. Você tem uma explicação? Porque, como, tipo, o Novo Horizontino com... Quantos habitantes? 40 mil, 30 mil, Mirassol. Mas aí é que eu falo gestão. Aí o time fala, mas como faz? Aproveita a base, vende o jogador, quando injeta dinheiro, aplica no lugar certo. Aí você tem a resposta, porque esses dois times estão ali. E você também... E aí os times do Nordeste lutaram muito para isso. A gente precisa inspirar a confiança do investidor, de um patrocinador. Se você pede, eu só, eu quero tanto por ano para você estampar a sua camisa, o cara fala assim, mas você está falando sério mesmo, entendeu? Você vai usar esse dinheiro de forma... A minha marca não vai ter problemas no futuro, não. Então, assim, Guarani e Ponte, eles estão sem esse capital. Então, assim, aquele monte de empresa, aquela monte de... Ah, não vamos, não vamos associar, não, porque está... Como você falou, porque essa gestão não me inspira a confiança. Não, uma tristeza. Vou me despedir aqui do Neo Farias. Um beijo para você, bom final de semana.